De início, poderíamos dizer que o cinema burguês é aquele que se encontra a serviço de um espírito burguês. Por outro lado, é muito difícil definir exatamente em que consiste este espírito burguês. Poderíamos, quando muito, enumerar alguns de seus traços característicos, pois, na verdade, o espírito burguês ou a mentalidade burguesa consistem numa enorme complexidade de elementos. Primeiramente, o espírito burguês é individualista. Ele se recusa a qualquer espécie de comunhão e de participação. Sua principal característica é o isolacionismo. A sociedade burguesa é uma sociedade de classes e de castas. Classes e castas que se trancam dentro de seus pequenos mundos fechados e que constituem verdadeiros quistos no interior das comunidades. Foi o que aconteceu ao teatro. O teatro medieval era um teatro social. As fachadas das colossais catedrais góticas lhe serviam de palco e cenário. O povo se reunia nas praças. O teatro burguês se trancou dentro de salas cuja entrada só era permitida a auto-aristocracia. O teatro perdeu o contato com o povo. O classismo é outra característica burguesa. E esta mentalidade classista não se circunscreve apenas ao aspecto social. No problema artístico, ele domina, inclusive, determinando a temática. Quando do aparecimento dos pintores que, no início desse século, iniciaram a conhecida Revolução Impressionista e, em seguida, todas as outras, uma das grandes acusações que se lhes fez foi justamente a respeito dos temas de seus quadros que foram considerados indignos da arte. Cadeiras velhas, sapatos rotos, mesas, interiores de casebres, de mineiros, a pobreza. Há, porém, entre outras que deixamos de enumerar, uma característica da mentalidade burguesa que me parece a mais sintomática, a mais profunda e que decorre imediatamente das duas acima referidas. É a alienação. Certa vez, em conversa com uma senhora de classe média a respeito de cinema, tive a ousadia de elogiar alguns filmes do conhecido neorrealismo italiano. Ela protestou, de imediato, reclamando que, quando ia ao cinema, era para se divertir e não para presenciar os tristes espetáculos da vida. Ah, isto concluía. Já assistimos todo dia. O burguês é aquele que foge, por sistema, da colocação de problemas. O burguês é o bem acomodado e que não quer saber do que se passa ao seu redor. Quer apenas viver sua vidinha construída a seu modo. É o antissocial por excelência. Embora saiba que os problemas existem, finge não tomar conhecimento deles porque tal tomada de consciência poderia perturbar seu comodismo individualista. O burguês é aquele que busca no cinema apenas um mero passatempo. É aquele que sustenta a tese da diversão pela diversão. Ora, o cinema, desde suas origens, é uma arte eminentemente popular ou social, se quisermos, no sentido de que é uma arte a qual todos podem ter acesso. É verdade que, na sociedade burguesa em que vivemos, já se estabeleceu a irreprimível distinção dos salões de projeção. Há salões de primeira classe, de segunda, etc. Tal distinção não afeta a realidade formal do cinema, que é a película em si mesma e que pode ser exibida tanto num cinema de primeira quanto em um de segunda ou terceira. Aqui mesmo, em Manaus, para que possamos assistir às vezes grandes obras-primas do cinema, temos que correr para os cinemas de subúrbios. Este problema, que foi tão acentuado no teatro, não se torna desta maneira tão grave no cinema. O grave problema do cinema é, como dizíamos, um problema formal. É a própria realidade da película que caracteriza o cinema burguês, o cinema de alienação. Sendo o cinema uma arte eminentemente popular e social, não me parece justo e verdadeiro que ele fuja à realidade. A realidade é a sua grande missão de educador das massas populares. Já estabelecemos a distinção entre diversão e diversão. Mas, pelo aspecto social próprio do cinema, creio que mesmo sob este aspecto de diversão, lhe compete o papel educativo. O jogo, o esporte, são em si mesmos educativos e quando perdem tal função, tornam-se prejudiciais. Não há jogo gratuito. Não há diversão gratuita. Todo jogo e toda diversão são funcionais. Excluir do cinema sua função educativa, mesmo quando se trata de cinema de diversão, é destruir o que há de mais nobre. E não há nada mais educativo do que a realidade. Seja a realidade regional, nacional ou internacional. O cinema como arte popular está chamado a ser uma arte de participação. No mundo em que vivemos, de dimensões internacionais e universais, não há lugar para um cinema alienado. Na civilização do trabalho que está surgindo, não há mais um lugar para um cinema burguês. O cinema dos novos tempos deve ser um cinema de testemunho e de participação.